Fala pessoal, beleza? Eu sou o Nathan, trago pra vocês no canal DHTUTOS Hoje mais uma dica de como você pode utilizar o DNS gratuito e também público do Google através do Android Você vai abrir as configurações do seu celular e depois se você abrir as configurações, toque sobre conexões Onde a gente vai tocar agora sobre a nossa rede Wi-Fi Sobre a que você está conectado, nesse momento você vai tocar e segurar Depois vamos tocar sobre gerenciar configurações de rede e tocar sobre mostrar opções avançadas dessa rede Agora, na definição de IP, vamos alterar e colocar como estático Em seguida, vamos descer e aqui terá para a gente o nosso DNS Você vai selecionar todo o primeiro DNS e vai colocar agora 8.8.8.8 E assim fazer o mesmo na parte inferior que é o servidor de DNS alternativo Onde você agora irá por 8.8.4.4 Depois vamos tocar sobre salvar e não tem que alterar mais nada Assim você pode configurar para você utilizar o servidor DNS do Google também através do seu smartphone Android Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo no canal Se ele te ajudou e você gostou desse conteúdo Inscreva-se no canal para continuar acompanhando mais conteúdos como esse E também deixe aqui embaixo o seu like Muito obrigado e até o próximo vídeo tutorial E até o próximo vídeo